...pra não cair ao vivo. O representador aqui se enroscou com a cadeira. Os que estão agora são onde que vem, que é a metade, uma parte... Que é a metade, uma parte... Estombo dessa mulher aqui aconteceu na fazenda. Essa mulher aqui da plateia do Silvio Santos levou o maior tombo. Esse apresentador aqui se enrolou todo com a cadeira. Ele foi sair, mas acabou se enrolando todo. É brincadeira, hein? Mas amanhã tem mais plantão de polícia. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência, meu filho! Até mais! Não! Esse daqui se atrapalhou com o degrau. Sabrina! Sabrina ficou desesperada! O Siqueira Junior, todo atrapalhado, derrubando mesa, derrubando tudo. Já sai comprando todas as promoções sem entradas... Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí pra não perder nada por aqui. Como você pode atrapar para assustador de droga, isso é concealed? Para fazer as promoções sem entradas! O que é que poderia saber? A gente vai te levar. Que coisa é grave? Pois é que é que vai te levar. Daí, daí. Que coisa é de lado! Que coisa é de lado? A gente vai te levar. A viagem é essa, velho Faltou conferir, ver se a cadeira estava no lugar certo Por favor, investigue, é o que nós vamos fazer Agora eu quero dizer pra ti, cabra Que... 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 Adriano e Galisteu derrubando o Faustão na dança dos famosos Meu Deus, meu Esse ciclista aqui, que estava lá andando de boa no meio da reportagem E acabou levando o maior ponto Então gente, vamos aproveitar esse momento tão importante que é, né? A natureza Aproveitar quem for sair de casa Tira o sapato, coloca o pé na grama, coloca o pé na terra Relaxa, relaxa pra gente pensar em coisa boa Que é o que vale, o que a gente leva nessa vida, né Edu? Natália, a gente fica com essa paisagem aqui Opa, cuidado ali, o moço quase caiu Tem que tomar cuidado, não sei se vocês viram ali Caiu, tadinho Mas é isso Depois, mais tarde, ele vai ver no jornal O tombo que ele levou Mas lá levantou e tá tudo bem Ainda bem, é isso que importa Então vamos pensar em coisa boa Nada de briga Vamos contemplar e se cuidar Que é isso que a gente leva, né Edu, Nat? Exatamente, a natureza é tão bela, né? É um presente aí na Praia dos Namorados Americanos Que às vezes até a gente desequilibra, né? Vídeo cacetada E olha só o tombo que esse diretor de programa americano levou Make sure that you keep your butt up Keep it up, yeah, there you go A little bit higher It's good And together and then back down So you want to do One set of twelve Keep going And carefully roll up When you're done With your hundreds He's done Wow, that's great form Alright, roll back up Depois desse tombo feio aí Todo mundo tá dando risada And only use a stability ball If you're used to it Which really you are You're doing You're a pro already Alright Não Você é burro, cara Que loucura Esse pessoal da fazenda Adora apagar um mico ao vivo, hein? Ui Vamos dormir, Lipe Ui Esse povo adora apagar um mico ao vivo, hein? Esse, é legal que nós passamos na frente da câmera, entendeu? E, olha lá Uma tá trompada na outra Uma tá trompada na outra Cá vídeo cacetada ao vivo Estamos apresentando vídeo cacetada ao vivo Olha O trio Os trapalhões estão voltando Ao vivo aqui no Domingão E, olha lá Uma tá trompada na outra Cá vídeo cacetada ao vivo E esse tom do Cacimara aqui O que você achou? Cuidado, cuidado Quando vocês descerem aqui Peraí Peraí, doida Peraí, doida Vem aqui, doida Você é Acorde 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 Meu Deus, que sujo Gente deselegante Totalmente deselegante Esse daqui foi tropeçando Até aí, de cara, não Carra aí, vai, vai, vai Essa moça da plateia aqui Caiu na frente do Silvio Santos Vamos lá Vamos ver se você consegue Tem boa Oi, 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 levanta Levanta Oi, levanta Finge que não doeu nada Finge Joseline, escolhe o número Número 1 Número 1 Um tombo Em um programa de auditório Em Portugal Mentira Estou a falar sério Nossa, meu Deus Canseira Cansasse Fazer este programa é pior que arrumar a casa o dia inteiro Estou a falar sério Tudo por um tempo Assim that Hãi 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 E Hãi